Esta explicação, eu quero continuar. Qual é o papel da trading na importação? Já disse, as trades são empresas que se especializaram em intermediar, ou seja, cuidar dos trâmites burocráticos na importação. Elas vão planejar cada etapa da importação, desde a emissão documental lá no exportador até a liberação alfandegária no Brasil, podendo, inclusive, cuidar de outras questões, como armazenamento logístico depois do desembaraço, separação, preparação e distribuição ao consumidor final. Mas não é só isso. Elas negociam valores com fornecedores, buscam os melhores parceiros no Brasil e no exterior para atuar na operação, pressionam por tempo e por taxas cambiais. Elas fazem isso por quê? Porque são especializadas em importar. Elas têm os seus próprios parceiros, prestadores de serviços. Possui uma enorme gama de gente que já faz aquilo muito mais tempo. E pode oferecer o quê? Serviços de melhor qualidade a preços atrativos. E, além dessa redução de custo, as trades ajudam na condução dos trâmites burocráticos. Elas conduzem todo o processo, seja junto ao fornecedor, seja junto ao prestador de serviço, como agente de carga e como despachante aduaneiro, seja junto ao próprio importador, ela vai dizer tudo o que está acontecendo, qual é o caminho e qual a próxima saída. Para quê? Para evitar atrasos, multas, problemas. Ela vai fazer esse planejamento tributário, fiscal, vai conduzir a emissão dos documentos e vai dizer qual é o caminho a ser seguido. Ou seja, ela desenha a operação e, uma vez desenhada a operação, executa para que essa operação aconteça com todos os passos planejados. desde a saída lá no exterior até a entrega ao seu cliente final. Este é o papel da trade. Então, antecipando tudo que a gente possa vir a falar aqui, a trade foi criada para fazer essa intermediação burocrática. Em muitos casos, ela oferece um benefício fiscal também, mas a sua essência, o seu expertise, o seu conhecimento é vivido, é voltado para que nada aconteça de errado na importação. fazendo essa operação em nome de alguém que a contratou, seja um adquirente na conta e ordem, seja um encomendante numa operação por encomenda. Ok. Tchau, tchau